Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. O que são essas bênçãos espirituais? Olá, meu nome é Jorge Noda, vamos meditar sobre esse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Sabe, no dia a dia a gente vê a terminologia evangélica muito comum nas coisas, né? E a gente vê, diga bênção, Deus te abençoe, bênção. E muitas vezes também nas mensagens e pregações, as pessoas vão buscar uma bênção, vão querer ser abençoados. Então essa é uma expressão muito comum e realmente é uma expressão também muito forte, muito significativa na Bíblia. Por exemplo, nós vemos lá que quando Deus criou o universo, Ele abençoou a criação para que ela pudesse multiplicar, se tornar frutífera. Deus abençoou o ser humano, a sua imagem e semelhança e deu condições para ele cumprir a sua missão, homem e mulher. Deus também abençoou Abraão e disse, na tua família serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus abençoou o rei Davi para que ele pudesse ser o grande rei e que também viria um descendente de Davi, que traria bênção para as nações. Então essa expressão, bênção, é uma expressão muito significativa e ela significa basicamente que Deus, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele pronuncia a sua palavra de bênção. Diferentemente de nós, quando nós falamos, nós podemos ter uma certa influência, mas Deus, quando Ele fala, Ele fala como Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós precisamos tomar um cuidado para não confundir isso com esta ideia que é muito comum hoje no meio evangélico, de que nós somos pequenos deuses e que aquilo que nós falamos cria a realidade, que nós temos o poder de trazer à existência as coisas que não existem. Mas aqui nós temos, em Efésios capítulo 1, verso 3, as bênçãos espirituais. O texto diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a primeira questão que nós vemos aqui nesse texto, Deus é digno de louvor e de adoração, porque Ele nos abençoa. Deus tem o prazer e a alegria de derramar sobre nós a Sua graça, a Sua presença, o Seu poder, trazendo grande transformação às nossas vidas. E por isso nós o bendizemos, por isso nós o exaltamos, porque Ele tem amor por nós, Ele tem misericórdia em nós, Ele nos alcança, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos transforma. Portanto, quando nós dizemos, bendito seja Deus, nós estamos bendizendo Deus, nós estamos falando bem de Deus, porque Ele nos abençoa. E Ele nos abençoa especialmente como nosso Pai. É uma coisa importante nós lembrarmos, né, que de acordo com o ensino de Jesus, nem todos são filhos de Deus. Mas aqueles que o receberam, João capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas o próprio texto de Efésios, aqui no capítulo 1, na frente, vai dizer que através da salvação em Cristo, nós recebemos o Espírito de adoção. E, portanto, nós podemos chamar Deus de Pai. E Deus, como nosso Pai nos abençoa, Deus tem o prazer de conceder coisas boas aos seus filhos, como disse o próprio Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos lembrar, né, no nosso relacionamento com Deus, nós não temos um Deus econômico, por assim dizer, que fica no contagota para ver o que Ele vai fazer. O que nós vemos na Bíblia é a abundância da graça, é a abundância do amor de Deus, é a plenitude da sua presença. Por isso, né, que quando a gente pensa sobre bênção, nós temos que lembrar que quem nos abençoa é o nosso Pai, que está sentado no trono, que através de Jesus nos concede respostas às nossas orações, e que Ele nos ama com amor eterno. Agora, uma coisa que nós precisamos lembrar é que todas essas bênçãos chegam até nós através de Jesus. Porque Jesus é o nosso mediador. Por causa da nossa condição de pecado, de culpa, de morte espiritual, sem a salvação, sem a redenção em Cristo, não há como nós experimentarmos estas bênçãos espirituais. Nós podemos experimentar bênçãos no mundo natural, mas essas bênçãos espirituais somente através da obra de Cristo. E por isso, nós precisamos certificar que nós já cremos em Jesus, que Ele já entrou em nossa vida, que nós somos novas criaturas. Porque ser cristão não é simplesmente frequentar a igreja, ou ter nascido em uma família cristã. Ser cristão é alguém que foi salvo por Cristo, alguém que foi transformado pela graça de Deus, alguém que se tornou a habitação de Cristo pelo Espírito Santo, alguém que é uma nova criatura, porque está em Cristo. Agora, se nós estamos em Cristo, então nós desfrutamos de toda sorte de bênçãos espirituais. Uma questão interessante, quando nós vemos que essas bênçãos são chamadas de bênçãos espirituais. O que nós podemos dizer de antemão é que todas as bênçãos espirituais, elas são espirituais porque nos são concedidas através da obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o apóstolo Paulo diz que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo é a garantia de que nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso, todas essas bênçãos espirituais são as bênçãos mediadas pelo Espírito Santo que habita em nós. E é uma pena que hoje em dia nós estamos mais acostumados a pensar sobre bênçãos materiais, mas existem bênçãos muito mais profundas, bênçãos tão profundas que o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Por isso, nós precisamos lembrar que essas bênçãos que são concedidas através da ação poderosa do Espírito Santo são bênçãos espirituais. Eu sei que a doutrina da eleição é muito controvertida, mas é que o texto nos diz que nós fomos abençoados com isso. Conscientes de saber que Deus estabeleceu o propósito de que nós seríamos separados para sermos santos, que nós seríamos escolhidos para nos tornarmos seus filhos, isso é uma bênção. Essa bênção, ela não começa nesta vida, ela já foi planejada antes da fundação do mundo. Deus não age ao sabor das circunstâncias, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Outra bênção que nós temos aqui é a bênção da redenção, porque através do sacrifício perfeito de Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados e hoje nós podemos ter a certeza de que a nossa dívida para com Deus foi cancelada e que Cristo pagou o preço completo para que nós pudéssemos não somente ser perdoados, mas adotados como seus filhos. Essa é uma bênção. E aí, logo depois, então, nós temos a bênção da adoção, efetivamente. O fato de que Deus agora nos permite que o chamemos de Pai. Nós temos acesso ao Pai em um espírito. Acesso ao Pai. O autor dos hebreus diz, Finalmente, uma bênção espiritual maravilhosa é a bênção da presença do Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Essa bênção da herança que nos é revelada através do Espírito Santo que habita em nós. Por isso que o apóstolo Paulo ora para que os olhos do nosso coração possam compreender o que significa ter sido salvo, o que significa ter sido regenerado, o que significa ser herdeiro de Deus e colideiro com Cristo. Todas essas expressões que, para aqueles que pensam nas bênçãos de Deus em uma perspectiva mais material, simplesmente não faz sentido. Mas para aqueles que foram transformados pela graça de Deus, faz todo sentido no mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, disse, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas pessoas usam esse texto para falar sobre o céu. Mas na verdade, Paulo diz, logo depois, Mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Essas são bênçãos espirituais. É uma percepção da glória de Deus, do amor, da sua presença. É uma experiência de uma alegria indizível e cheia de glória. Como disse o apóstolo Pedro, É uma experiência de antecipação daquele grande dia quando nós estaremos com o Senhor para sempre. Bençãos espirituais. Mas eu gostaria de dizer para você, Separe um tempo para buscar a presença de Deus. Mas não com qualquer tempo, separe um tempo significativo. A sua vida cristã não é simplesmente ir para a igreja ou concordar com as doutrinas da igreja ou até mesmo participar de ministérios em primeiro lugar. A sua vida cristã consiste na sua experiência da presença de Deus. A experiência das bênçãos espirituais. E quando elas são realidade, nós estamos preparados para servir ao Senhor e experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe a sua vida e que nós possamos cada vez mais experimentar essas bênçãos espirituais.